Seja bem-vindo ao canal Biologia Itaú, eu me chamo Daniel Fernandes, sou fisioterapeuta e também professor de biologia. E no vídeo de hoje daremos continuidade à aula sobre malária. Se você gostou desse assunto, já deixa aí aquele like e assista esse vídeo até o fim, porque aqui neste canal sua bio é mais divertida e informativa. Bem, pessoal, e dando continuidade à nossa aula sobre malária, estarei explicando para vocês o ciclo biológico. Vamos lá? É o seguinte, nós já falamos sobre os protozoários e esporozoários, né? E agora nós vamos entender o ciclo biológico do carinha responsável pela malária, tá certo? Vamos entender. Esse ciclo é subdividido em duas partes. Nós temos o ciclo esquizogônico ou assexuado. Esse ciclo irá ocorrer no hospedeiro vertebrado. E nós vamos ter também o ciclo esquizogônico ou sexuado que vai ocorrer no hospedeiro invertebrado. É o seguinte, olha só, no ciclo esquizogônico, né? Vai acontecer a reprodução por esquizogonia. Você sabe o que é isso? Não sei. Bem, vou te explicar então. É o seguinte, nós vamos ter duas etapas também, ou duas fases, né? Nós temos a fase pré-eritrocítica ou exoeritrocítica, que vai ocorrer nos hepatócitos. E nós vamos ter a fase eritrocítica, que vai ocorrer nos eritrócitos, também conhecidos como hemácias, tá certo? Então essa segunda fase vai ocorrer dentro das hemácias. Olha só, por mitose irá acontecer a formação de novos núcleos dentro de uma célula e depois vai acontecer a individualização dessas células, cada uma com um núcleo. Então esse processo é chamado de esquizogonia. Entendido, turma? Se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Combinado? Vamos lá. E nós vamos ter também o ciclo esporogônico ou sexuado. Como eu já falei anteriormente, ele vai acontecer no hospedeiro invertebrado. E vai acontecer através da esporogonia, que é diferente do ciclo anterior. Presta atenção. no estômago do mosquito após o repasto vai acontecer a fecundação do macrogameta pelo micro gameta, que irá fazer com que ocorra a formação do zigoto. Então durante o repasto, esse carinha vai pegar através do sangue ali do indivíduo que ele está utilizando como alimento, ele vai pegar os micro gametócitos e os macro gametócitos. Lá dentro do estômago desse carinha, eles vão amadurecer, vão dar origem aos micro gametas e os macro gametas. Então eles vão se unir. Então o micro gameta vai fecundar o macro gameta e vai formar o zigoto. Esse zigoto vai acontecer o enquistamento dele, o encistamento, né? E aí, através da esporogonia, olha só como é que é. Vai acontecer um processo de formação de quatro esporozoítos, que são a Iene. Depois vai ocorrer mais uma mitose e nós vamos ter a formação de oito esporozoítos. Entenderam? Então é diferente da esquizogonia. Não confundam esses dois ciclos, belezinha? Vamos lá. Vou explicar cada partezinha desse ciclo para vocês. Olha só. O indivíduo, então, vai estar com gametócitos. Nós estamos aqui colocando como exemplo o ser humano, tá? Os macro gametócitos e os micro gametócitos serão ingeridos pelo mosquito durante o repasso. Esse mosquito, ele vai estar, então, com os micro gametócitos, tá certo? No estômago. Esses gametócitos vão amadurecer. Então, eles vão formar os macro gametas, que são os femininos, e os micro gametas, que são os masculinos. Então, acompanha comigo. No 1, eu tenho um indivíduo com gametócito. Vem o anófeles, né? A anófeles, aliás, ela faz o repasso, então, ela vai ingerir os macro gametócitos e os micro gametócitos. Eles vão amadurecer no estômago dela e vai ocorrer a formação, então, dos macro gametas e dos micro gametas. Até aqui tá de boa, né? Marca aí, que é 5 e 6. Vamos continuar. No 7, eu vou passar e vou deixar a imagem e nós vamos falando por 1, tá? No 7, formação do ovo ou zigoto, tá? Esse ovo móvel, também nós chamamos ele de ovo ou cineto, né? Vai ocorrer o encistamento dele. E, através da esporogonia que nós falamos, vai acontecer a formação do esporozoito. Tranquilo? Então, vai ocorrer o rompimento do ocisto e a liberação de novos esporozoitos, que vão para as glândulas salivares desse carinha. Vocês lembram que eu falei na última aula, onde eu falei da primeira parte malária, que esporozoito são as formas infectantes dos hospedeiros vertebrados? Anota isso aí, beleza? Vamos continuar. E o que é que vai acontecer mais nesse ciclo? 12. O mosquito, olha aí, indo fazer novo repasto, ele vai inocular o esporozoito no homem. Quando recebe o esporozoito por meio da picada, os esporozoitos vão chegar aos hepatócitos, lembra? Fase pré-elitrocítica, tá? Através do sangue. Então, os hepatócitos são infectados. Olha aí o 12, ele fazendo um novo repasto. 13 é a inoculação. 14 já está com esporozoitos. No 15, eles vão chegar aos hepatócitos, através do sangue. E no 16, nós já temos hepatócitos, então, infectados. Tranquilinha até aqui? É claro. Olha só. A continuação vai ser o quê? Por esquizogonia, tá certo? Vai acontecer, então, a formação dos merozoitos. Esses merozoitos vão romper os hepatócitos, tá certo? E vão invadir as hemácias. Lembra? Fase eritrocítica, tá? Quando eles invadem, eles vão se transformar em trofosoitos jovens, beleza? Aí, o trofosoito ameboide. E está aí, logo na sequência, 17, esquizogonia. 18, rompimento. Ah, lá saindo um. 19, invade novas hemácias. E no 20, nós temos, então, o trofosoito ameboide. E o que mais? Olha só. No 21, nós temos o esquizonte. No 22, a rosácea. No 23, o rompimento das hemácias de novos merozoitos, né? Que estão sendo ali liberados, né? Então, rompa a hemácia e libera mais merozoito. Esse merozoito, olha aí, ó. Ele pode voltar novamente lá no 19, infectar novamente novas hemácias. E também nós temos a formação de gametófitos. E esses gametófitos serão ingeridos pelo mosquito no próximo repasto. aqui. Entendeu agora? Aí, através deles, então, eles vão ser as formas infectantes desse carinha. Belezinha? Aqui, então, eu tenho o ciclo completinho desse cara. Tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, deixa aí nos comentários. Combinado? Bem, quais são os sintomas, né, dessa doença? Olha só. Hepatoesplenomegalia. Então, nós vamos ter um aumento exagerado do fígado e do baço. Tá certo? Nós vamos ter anemia hemolítica devido, lembra, o rompimento das hemácias, dos eritrócitos. E nós vamos ter icterícia, que é quando a pessoa fica toda amarelinha, vocês já viram? Vou colocar a foto aqui de um senhor icterico pra vocês verem como que a pessoa fica, tá? E a pessoa vai ter febres periódicas. Certo? Que mais? Acabou? Não. Vamos lá. Tenha paciência. Nós vamos ter, gente, o acesso malário. Prestem atenção nessa parte, tá? Anota aí. Essa parte é muito importante. No acesso malário, a pessoa vai ter calafrios, aí ela vai ter calor e suor. Aí vai acontecer em períodos de tempos regulares. Agora, qual que vai ser esse período de tempo? Vai depender do tipo de plasmódio que infectou a pessoa. Então, presta atenção. No plasmódio falciparum a cada 36, de 36 a 48 horas, você vai ter esse acesso malário. No plasmódio vivax, 48 horas. Esse intervalo entre esses acessos. E no plasmódio malariai, 72 horas. Então, dá pra você saber qual o tipo de protozoário infectou aquela pessoa através desses episódios, desses acessos malárquicos que a pessoa vai ter. Belezinha? Anota isso aí, que isso pode ser cobrado de você no Enem. Beleza? Isso vai acontecer, gente, quando ocorrer o rompimento das hemácias. Quando liberar os merozoítos. Lembra? Quando libera também esses merozoítos, vai liberar um pigmento que nós chamamos de hemozoína. Esse pigmento junto ao rompimento das hemácias é que vai causar o acesso malário, tá? Esse pigmento aí, ó, vai ser produzido dentro das hemácias parasitadas. Então, a pessoa começa a tremer de frio, 30 minutos. Depois vem o calor extremo e uma febre alta, né? Entre 39 e 41 graus, que dura em torno de duas horas. Muito perigoso, né? E após esse sintoma, né? Aí aparecer, a pessoa vai se sentir fraca, tá certo? Por causa também, olha só, de que? Desequilíbrio sódio e potássio. Então, vai juntar tudo isso daqui e você vai ter os sinais e sintomas do acesso malário. Belezinha? Belezinha não, né? Rui pra caramba. Vamos lá. A anemia malárica, então, gente, vai ser provocada pela destruição das hemácias parasitadas após a esquizogonia. Tranquilo? Gente, prevenção. Olha só, eliminar os criadores do mosquito, proteger portas e janelas com telas, assim o mosquito não vai chegar até você, proteger as camas com cortinados, tá certo? E usar inseticidas. Isso é básico pra acabar com tudo quanto é tipo de mosquito, não é verdade? Bem, turma, se você gostou mesmo dessa continuação dessa aula, deixa aí aquele like. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho pra estar recebendo todas as notificações. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!